Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Chefe Estamos aqui galera, de volta com o nosso querido Dini Storm Galera, muito obrigado a todos vocês pelo grande apoio, tá galera? Já deixei logo de começo, deixei aquele super like Vamos bater as metas de 100 likes, galera Vamos lá que vocês conseguem, vocês são foda pra caramba Acredito muito em todos vocês Vamos bater metas de 100 likes em todos os vídeos aí Sempre aquela força aí, tá? Pra dar aquela animada pra gente bater Pra gente trazer mais e mais Dini Storm pra vocês Eu tô com um episódio aqui muito, muito épico, galera, tá? Primeiro aqui, vamos aqui pra aqueles queridos salves Pra aquela querida galera nossa aqui perdendo sempre nos vídeos Um salve para o Mateus22k Foda do Dini Storm Gabriel Luiz Sila Germânio Márcio Júnior Sitte Iago Belzer Kakashi Sensei Kakashi Sensei que é o adrante inscrito do Chefe Grande sal, mano Grande sal pro Bruno Senna Mobile Legends Coelho Game que tá sempre aí, hein? Galera, eu tô vendo aí vocês aí Ai, galera, o rosto ali da galera é insano, hein? Dark e Dark, mano Mr.TX Júnior Victor Sávio Nero Pessoa Vamos carregar aqui que tem mais gente pra gente mandar aqui, querido Um salve Tank Online Game, grande salve Almagedon aí, muito obrigado, galera Hinaldo Game que é o Extreme Dragon Grande salve, meu amigo Leonardo Guiulia GameProBR Letra E Muito obrigado Letra E que tá sempre aí Nos comentários Sempre aí nos comentários aí, velho Todos os vídeos do canal Ele tá aí, muito obrigado Letra E É parceira-zaço aí do canal Muito obrigado mesmo Marcolino Gamer Vamos aqui Eric Levi Gamer Truta BR O João Ribeiro Sou Mitoso É nóis Thaís Moraes César Augusto Multigamer Only4All Grande salve a todos vocês, galera Muito obrigado E galera, olha isso aqui, mano Mano Olha aqui que novidade, velho Que novidade Velho Eu fiquei Full 15 Olha isso aqui Tudo Full 15 A arma tá sendo upada agora Tá, galera Aqui, ó Tá sendo upada agora Para o nível 15 Então Tamo aqui Olha isso aqui, mano Full 15 Tudo Full 15 Insano E outra Eu farmei Pra caramba, mano Olha isso Eu vendi tudo No meu inventário também, velho Olha isso Tudo 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 Que eu tinha Eu Vendi, galera E fiz 28 mil De Dinodoro, velho O que que a gente vai fazer Com esse negócio aqui, galera A gente vai criar Nosso Clã Nesse exato Momento, velho Galera Muito likes, velho Quero muito likes Aí no vídeo Vamos bater o máximo de 100 likes No vídeo, galera E quero também saber Muita opinião de vocês O que que vocês acharam Dessa intro Beleza Vamos chegar aqui Vamos criar Fundar um clã 20 mil Vamos colocar aqui Chefe Family Botar O F normal Aqui Vou botar tudo Botar dois F Chefe Family Botar o nome De chefe Family Galera Hoje a gente Criou outro nome Mano Deixa eu pensar Aqui Certinho Galera Vai ser Isso aqui Galera Chefe Fêmeo Que vai combinar Tudo Que eu tenho Todos os clãs De chefe Fêmeo E esse vai ser Mais um clã Da chefe Fêmeo Então vamos criar Aqui Boa Está Criado Galera Tem aqui 20 slots Né Depois a gente vai fazendo Algumas doações Pra poder liberar Mais Eu conto muito Com o fundo de vocês Pra gente conhecer o clã Tá galera Então está aí Chefe Family Já vou mandar um oi Aqui pra galera Mandar um oi Aqui pra galera Eu não estou sabendo Eu fico aqui Na caladinha Mano Eu Farmei Pra caramba Galera Vocês não estão Entendendo O quanto Que eu farmei Pra poder Estar criando Esse clã Galera Meu Deus Deu muito Velho Deu muito Trabalho Velho Ó Grande salve Para o Deus O King Dead Uma das séries Melhores séries Que eu já vi Velho Nossa senhora Que eu vejo Até hoje Né galera Os vídeos Saiam um pouco Mais tarde Vamos aqui Pra floresta Eu vou falar Pra vocês Que eu estou Fazendo Estavam fazendo Bastante Umas pesquisas Sobre Black Desert Online Certo Saiu um vídeo Antes desse aqui Sobre todas As classes Do Black Desert Você que não viu Vai lá Tá Dá uma olhada Aqui Tá muito fera E também Tem um jogo novo Que vai sair Amanhã A partir de meio dia Já vai ter Detonado No canal Que o lançamento Dele é amanhã Só que eu já estou Detonando ele Antes Tá galera E já mandando Para vocês Beleza Deixa eu ver aqui Galera A gente vai fazer Algumas missões Certo Vamos aqui Fazendo algumas Missões Ali Eu vou Fazer as missões Aqui De Liberar o Brachossauro Galera Na minha opinião Ó Grande Saulo Para o Pirata Off Na minha opinião Galera Eu quero saber Muita opinião De vocês Eu tenho A minha A minha opinião O melhor Dinossauro Tá Do Dinossauro É o Brach Eu não sei Como é Que é o Rex Ainda Que eu não joguei Com Rex Mas os outros Já tive o prazer De jogar Certo Olha Que grande Saulo Para o Troll Para o Rex Dino Grande Saulo Para todos Vocês Eita Tinha um negócio Meu aqui Mano Falar aqui Vamos pegar aqui A missão Zinha Que nem Galera Fazer aqui Insano Que eu quero Liberar o Brachossauro Porque Eu vou Eu vou Liberar o Brachossauro E vou Comprar o Brachossauro Certo Eu não sei Ainda Se eu vou Comprar Com Joias Certo Ou Se eu Vou Comprar Com Moedas Certo Eu Queria Ver Se eu Pava Lá Ixi Tem Um Bichão Aqui Mano Vamos Mostrar Para vocês Como é Que a Gente Está Radicore Mano Olha Que você Vê Como Nós Está No Modo Hard Aqui Galera Tava Falando Para Galera Onde Eu Estava Mata Esse Aqui No Modo Hard Mano Olha Isso Aqui Olha Olha Sua Vida Mano Botar Aqui Para A gente Matar Um Pouco Mais Rápido Boa Olha Isso Aqui Mano Ó O Rekidin Apareceu Por Aqui Vou Chamar Essa Galerinha Aqui Nossa Baixão Level 20 Mano Que Coisa Linda Velho Olha Isso Aqui Mano Eu Adopei Coisa Para Caramba Aqui Eu Vou Pegar Tudo Aqui Porque Nós Estamos Pobre Agora Não Temos Nada Eu Mandei Seu Salve Aqui Mano Beleza Vou Pegar Aqui Deixa eu Pegar Galera Tá Vindo Vamos Pegar Aqui Vamos Fazer Missão Já Chamei Aqui Deixa eu Convidar De novo Vamos Fazer Missão Chegou Aí Bora Trabalhar Velho Bora Trabalhar Isso Isso Deixa eu Tirar Aqui Para não Gastar Boa Boa Vamos Fih Começa A andar E chegar Nossa Senhora De jeito Não vai Andar De jeito Nenhum Cara Olha Isso Aqui Mano Meu Deus Cara Vai Mano Sai Chegados Mete Tira Aí Vamos Ó O troll Chegou Ali Agora Boa Ixi O negócio Já tá rolando Tá rolando Solta Ali O PT Comando Deu 20 26 Qual quebrou Filho Agora Aí Agora Começou a andar Começou a andar Velho As piores Missões Que tem É o negócio De transporte Velho Salve Mano Dedicado pelo troll Ei Isso Liquidar aqui Essas missões É insano Mano Esse aqui Boa 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 Pegou Pegou Galerinha Já tá quase Terminando a missão Olha aqui Velho Olha isso Aqui A gente tá quase Terminando a missão A gente veio daqui Nela Pega Dá uma voltinha Vira aqui E entra aqui Certo A gente tá quase 98% Chegar por aqui Sim Já acaba Muitos me perguntam De mandar a dica De como Par rápido Velho Eu acho Que é o seguinte Primeiramente Era uma boa Uma boa Você Tá colocando Plus Tá conseguindo Plus Certo Por que O plus Olha isso aqui Galera Vendo aqui Missão Ganhei 5.398 Certo Com o plus Por causa do plus Certo Se não fosse o plus Eu ia pegar Dos 2.000 e um pouquinho Entendeu E o plus Já ajuda Pra caramba A gente fazer A gente for fazendo As missões Aqui Entendeu Galera Isso ajuda Pra caramba Olha isso aqui Vou fazer aqui Como isso aqui Você tá vendo E ganhar 2.700 Certo Aí como eu tenho O plus Aí eu pego Deixa eu chamar O troll Aqui Troy Não é troll Não é troll Eita lasqueiro Vou matar esse cara Aqui mano Vou matar todo mundo Que eu tô precisando De muito Aí como você tem Um plus Você ganha tipo Em dobro Entendeu Isso ajuda Pra caramba Isso aí Nossa Ajuda muito E você focar Também Certo Você pegar E focar E ficar ali Fazer as missões De uma Da outra Eu sei que é chato Velho As vezes Você fazer As missões Lá do De transporte Você Como Você conduzir O transporte E tal Elas é chata Pra caramba Concordo Velho As missões Piores missões Que eu já acho Mas depois Você faz Uma ou duas Logo vem aí Criado Umas 3 4 missões Bem rápido Aí Dá pra upar Muito Velho Dá pra upar Muito E logo no começo Aqui Até o level 20 É mais ou menos De boa Pra poder upar Velho E eu achei Já com Não que eu tava Lá no Parei lá no Level 24 No No Azer No Azer 1 Certo Eu já achava Um pouco Mais difícil De estar upando Lá Velho Lá Eu já tava Tipo Ficando Mais Complicado Velho De upar Olha isso aqui Os galera Olha aqui como é que não está tanque na parada Mano Olha isso aqui Velho Vou tentar tirar aqui Olha aqui Olha isso Que coisa linda Mano Está tanque demais Moleque Olha isso aqui Olha isso Tem 13 Oh Uma boa Velho Aqui Aí consegui mais outra missão Olha isso aqui Ah Essa aqui Eu não ganhei muito Porque o troll O troll O troll Deu Mais dano Certo Se eu tivesse feito sozinho Eu tinha ganhado mais Trolei Agora pega mais outra missão Que bem rápido Galera O vídeo vai ficando por aqui Tá Eu vou continuar fazendo missões aqui Junto com os meninos Porque eu quero liberar Deixa eu ver quantos por cento Já tá aqui Já tá 16% Tem uma estrada Muito longa Pra gente fazer Certo Como a gente pode estar liberando aqui É Eu não podia estar fazendo a missão Mas como eu preciso Eu vou estar fazendo a missão Porque aí depois eu decido Decido Se eu vou fazer Comprar Com Moedas Ou Com joias Certo Então essa era Que vai pra informar Nosso clã Lindo e maravilhoso Tá galera Muito obrigado a todos vocês Não esqueça de deixar aqui O super like Aquele comentáriozinho Maroto Falou E Até a próxima Peço adeus E sempre Todos os dias Que clareio E meu horizonte Traga a bênção Na minha vida Pois o meu futuro Potencia a ele Cê tá ligado Esperança e fé Caminha junto Lá da lado Tuas armas necessárias Pra você vencer a guerra Sou apenas O filho de Deus E quero o melhor Dessa terra Dessa terra O melhor Dessa terra